E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, traição em Brasília, a notícia que pegou todos hoje de manhã de surpresa. Antes de todos os detalhes, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar também o seu like, ele é muito importante e ajuda a gente aqui também, tá bom? Olha só, um dos principais nomes da bancada evangélica no Congresso, o deputado Cezinha da Madureira do PSD de São Paulo, aliado ao presidente Jair Bolsonaro do PL, foi procurado por emissários do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e está disposto a trabalhar pautas em comum com o novo governo. O porta-voz do bispo Samuel Ferreira e ex-poente da Assembleia de Deus de Madureira, uma das maiores denominações evangélicas do país, o pastor diz que o interesse em sentar à mesa com os petistas não significa incoerência nem traição a Bolsonaro. Olha aí pessoal, o fogo amigo no entendimento do líder evangélico partiu de outra parte da base de Bolsonaro, às vésperas do segundo turno, e ele responsabiliza especialmente a deputada Carla Zambelli. A traição foi a apunhalada que o presidente recebeu nas costas com a deputada correndo na rua com arma na mão, talvez por um deslize mental. Cuidar do povo não é traição, disse ele ao Estadão. E aí pessoal, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau!